E salve família, tudo bem com vocês? Eu sou o Negameplay e tamo aqui pra mais um vídeo no canal, mano. E hoje eu vou trazer vídeo sobre duas formações que eu mais utilizo no eFootball 2025 Mobile, tá? Tropa, eu tô fazendo esse vídeo aqui no intuito de que eu fiz live ontem e a galera pediu muitas linhas da formação que eu tava utilizando, instrução individual e os jogadores, porque eu acabei ganhando bastante partida na live e a galera pediu Negame, quais são as linhas dela e instruções, então eu resolvi trazer um vídeo específico, tá? Vão ser apenas duas formações, beleza? E se vocês quiserem formações também com 3 e 5 zagueiros, deixa nos comentários que eu trago em outro vídeo. Essas aqui vão ser duas formações principais que eu mais utilizo, mas eu também utilizo outras de vez em quando, mas essas aqui são as duas principais. Mas antes, deixa muito like nesse vídeo, se você for novo curtir o conteúdo, se inscreve no canal e hype demais esse vídeo, tá? Família, se curtir, se inscreve, porque a gente tá em rumo aos 10k no YouTube, beleza? E nós vamos chegar lá antes do final do ano, confio em vocês, então se inscreve e deixa o like. Esse vídeo aqui eu vou deixar repartido uma formação que vai ser a 4213, e aí depois vai ter, caso você não quiser ver essa formação, tem a 4222 de uma forma diferente, tá? Enfim, primeiro vai ter aqui a 4213 e depois a 4222. Enfim, bora aqui mostrar pra vocês a formação e como eu utilizo ela, estilo de jogo de jogadores, essas coisas tudo, beleza? Então vamos começar aqui com a formação 4213, partiu. Família, aqui então vamos explicar um pouco da formação 4213, que é uma formação padrão que tinha desde o E-Football 2023, e eu acabei que deixei ela aqui, em Football 23 barra 24, né? Porque não dava pra ajeitar assim antes, né? Vou aumentar o jogador pra onde você quisesse, então essa aqui tá salva desde muito tempo. Essa formação aqui, ela é muito boa, aliás, é a que eu tava utilizando na live ontem, e essa aqui são as linhas dela, então se vocês quiserem, tira aquele print, salva aí. Seria interessante se a Colômbia deixasse ali, onde a galera pode ver o nosso time, pudesse copiar a formação, né? Seria bem top, que daí já quebraria um galho pra rapaziada aqui, às vezes não sabe a linha da formação daquele tal jogador, né? E aqui são as linhas dessas que eu tô utilizando. Tropa, estilo de jogadores aqui, como é uma formação que tem pontas, eu tô usando dois alaprodutivos, que é o Kiva Arteskelia e o Rafinha, de centroavante, um artilheiro, recomendo artilheiro. Ó, ó, a questão das pontas, eu, mano, recomendo você utilizar aqui, ó, um alaprodutivo tem que ter, e se você quiser utilizar dois alaprodutivos, beleza, se você quiser usar um alaprodutivo e um jogador de filtração, um lateral móvel, ou até um artilheiro, você pode usar aqui, tá? Mas prioriza ter um alaprodutivo que vai ajudar muito. De meio atacante, eu recomendo sempre a Amador Criativo nessa formação, sempre. Eu tô aqui com o Messi grátis, e, mano, recomendo você utilizar esse Messi grátis, porque esse Messi tá muito, mas muito bom, mano. Eu joguei ontem oito partidas com ele, e ele tem cinco gols em oito partidas, tipo assim, jogou muito ontem, jogou demais, muito interessante. É, aqui eu tô com o Guardiola de volante. O Guardiola, pra quem não sabe, se vocês têm ou não têm, ele é um orquestrador, tá? E ele joga de volante só, vai tentando aprimorar um MLG pra utilizar nele, mas caso você tenha MLG nele, deixa ele de MLG e não como volante. Aliás, aqui nas instruções individual, ele é o único que eu utilizo, que é ataque 1, o Guardiola, beleza? Então, tá ele aqui, o único que eu uso instrução individual pra aparecer um pouco mais no ataque, porque ele é um cara que defende e tem um passe muito qualificado, entendeu? Então, eu recomendo você utilizar um orquestrador aqui, tá? Caso você não tiver um orquestrador, que você não gosta, ah, quer usar o jogador de filtração aqui, pode usar, mas também tira a instrução individual, deixa só normal o jogador de filtração aqui. Mas se for orquestrador e meia-versátil, utiliza ali o ataque 1 ofensivo. Primeiro volante tem que ter, aqui eu tô usando o Tonari, pode usar o Casemiro, fica ao seu critério. Nas laterais, tô usando um lateral ofensivo e um lateral atacante. Lateral atacante é lateral ofensivo praticamente, mas ele ataca mais pelo meio campo, às vezes ele aparece aqui, às vezes aqui, o Cancelo é assim, é resumindo o estilo de jogo. Às vezes ele tá aqui no meio campo, fazendo tabela aqui pelo meio com o Messi, às vezes ele tá aqui fazendo tabela com o Rafinha, tá? Isso aqui que é o lateral atacante faz, diferente do lateral ofensivo. Aqui na zaga eu tô usando um amador criativo, um defensor criativo, desculpa, e um destruidor, que é o Pamecano, tá? Agora ele fica ao seu critério, beleza? Então esses aí são os estilos de jogo dos jogadores e a linha da formação. E recomendo muito, muito você utilizar aí essa formação aqui, que ela tá muito boa mesmo, tá? E agora eu vou mostrar a formação 4222 pra vocês agora. Família, aqui na formação 4222, eu tô utilizando nesse estilo aqui. Essas aqui são as linhas dela. Ela é sim do eFootball. Vocês me conhecem aí, eu sei que a galera que me conhece sabe que eu já utilizava ela, e no eFootball 2005 passei a utilizar mais ainda também. Então essa formação aqui eu alterno entre essa e a outra, entendeu? Caso a outra não tiver dando bom, eu mudo pra essa, que também é uma formação muito boa, só que tem coisas diferentes aqui da outra, tá? Então aqui são as linhas, como eu falei pra vocês, tira a print aí, ou para o vídeo, edita aí como você tiver o seu jeito de fazer. E aqui, diferente da outra formação, né? Que essa aqui tem um centroavante e um seguro atacante, eu tô utilizando um artilheiro, que é o Rummenig. O Mbappé é um jogador de infiltração, tá? E se você não tiver um jogador de infiltração de SA, pode usar um atacante pivô aqui, não tem problema, tá? E aqui, de Matman, tô usando dois armadores criativos, que é o Neymar e o Messi. Se você quiser usar um jogador de infiltração também e um armador criativo, recomendo você usar um jogador de infiltração desse lado e um armador criativo aqui. Caso esse SA seja um jogador de infiltração, tá? Caso esse atacante pivô, pode usar dois armadores criativos aqui. Ou pode usar igual eu tô fazendo aqui, só tô dando opções pra vocês. Aqui, de MLG, orquestrador, tá? Já é o Noglu. Pode ser o Guardiola também, só botar a opção volante e alternar a instrução individual dele. E aqui, primeiro volante, da mesma forma, o Tonari. Lateral atacante temos aqui, que é o Cancelo, né? Como eu falei pra vocês, o Cancelo faz esse tipo de jogo, né? Estou usando aqui um Defensor Criativo, um Destruidor, tá? Que é o Guardiol... Não, o Gevardiol, ele é Defensor Criativo. E esse maluco aqui, que é o Demiral, esqueci o nome dele, ele é Destruidor. E aqui, diferente da outra formação, eu tô utilizando um lateral defensivo, tá? Então, aqui nas instruções de video, eu vou mostrar pra vocês. Ofensivo 1, tá aqui, no Costa Curta, pra ele avançar um pouco, porque senão ele não avança, ele não passa do meio campo. Praticamente, bem difícil. E Defesa 1, eu tô utilizando o Tonari, tá? Aí o Tonari faz essa linha de 5 aqui, quando tiver sem a bola. Aliás, se você quiser, naquela outra formação também, utilizar Defesa Recuada no Tonari, pra fazer aquela formação de 5 aqui atrás, você pode fazer também, tá? Que fica muito interessante. Então é isso, família tropa, essas aqui são as formações. Recomendo vocês utilizarem elas, porque é muito boa. Quando tiver em live, você vai ver eu utilizando ou essa ou a outra, tá? E é isso, mano. Tamo junto, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem formações aí, mano, com 3 zagueiros e 5, eu também tenho umas aqui que eu utilizo de vez em quando. Bem, é de vez em quando. Mas pode ajudar vocês que vão jogar com 5 zagueiros ou com 3, tá certo? Então, essa aqui é a 4-2-2-2. E a outra é a formação 4-1-2-3. Então valeu, até a próxima. E foi, rapaziada. Tamo junto com essa formação aí. Fiz esse vídeo a pedido da rapaziada. Deixa o like, hype o vídeo, se inscreve. E rumo aos 10k, fui. Tamo junto, hein? Valeu.